A entrevista aqui com a Isoléia Beal de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, só essas coisas, né? Então, eu também, é igual, é igual, então eu não tenho o que falar, eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, é... Nossa, cara, tô nervosa, tô nervosa. E daí, é igual, é igual. Assim, não pode deixar a água parada, assim, se tem algum sintoma, assim, tem que ir na farmácia, alguma coisa, só isso, então. A gente tá vindo aqui, né, João, pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente, dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. E você, pequenininho, quando vê assim, de ossar um tom grande, o que é cachorro? Cachorro? Que cachorro, Gui? Eu não sou cachorro, não. E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Ó, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Ó, acabei de fazer uma com o Frieza, né? Ah, ótimo. E só comeu? Só comeu um lanche aqui, assim? Bom, eu já comi um lanche nos anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. Passa no esporte. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que que você vai fazer? Jogar rugby? Eu quero conhecer a primeira pessoa que vai visitar comigo, alô? Alô? Quem fala? Vinícius. Quantos anos você tem, Vinícius? Sete. Que anos você fala, Vinícius? Brasília. Brasília. Você gosta do meu programa? Tô. Beleza? Valeu. Aí é o que eu já vou fazer, porque eu vou mais um menino, aí tu já pega ele e enfia a pele, né? Por quê? Fica alguma coisa errada? Fé. O que é que ele faz errado? Ele rouba a manga. É, Fé. Não tem o pé. Se você passar ali, ele rouba. Ele rouba a manga dos outros, é? É, mas ele diz aí. É, se ele aparecer lá, a gente vai conhecer com ele. Aí você, se ele ser no gulico, ser gulizando, aí você pode meter o que, viu? Beleza. Que ele tá mandando, que ele tá mandando é eu. Beleza. Onde é que é a casa do jubileu? Jubileu? É. Não sei não, você não informar não, senhor. Vamos lá mais eu mostrar onde é a casa do jubileu? Não sei um dia não, eu. Não vai não, mas eu. Não, não sei um dia não, sério. Bora lá. Se eu soubesse aí, mano, senhor, se eu aceitaria. Bora, cuida. Não, se eu soubesse aí, senhor, não sei não, onde é a casa do jubileu, não, senhor. Bora. Olha, olha, aquele homem que eu acho que ele sabe. Bora, mas eu acho lá. Vou lá naquele homem lá. Não, não vai não, não vai não, não conto não. Vou lá, senhor. Hã? Se eu deixar eu ir, senhor, deixa eu passar, por favor. Se eu não bater o nome. Não, vou não, pera aí, vou não. Não, não vai não. Não, não vai não. Não, não vai não.